Olá, tudo bem? A aula de hoje a gente vai fazer esse quadrinho usando adesivo casa de passarinho e complementando com as novas molduras dos adesivos. Vamos para a aula? Depois de seco, a gente vai estar trabalhando com a cor avelã. E um pouquinho agora de verde grama. Tira bem o excesso. Finalizado, a gente vai lixar. Tira o pó da madeira. Olha, lembra que a gente tem a moldura aqui do adesivo. Então, a gente vai centralizar a pintura mais na parte superior do quadrinho, tá? Com o verde grama, eu vou fazer uns galhinhos. Agora, com o tom dark chocolate, eu vou intercalar outras folhinhas aqui. Ainda com o verde grama, umedece o pincel para deixar a tinta mais aguadinha. Um pincel line, faz traços bem fininhos assim. Agora, com um pouquinho de branco e amarelo, eu vou fazer um tom de verde. diferente aqui, ó. Vou pegar o próprio verde, que a gente estava usando. O amarelo. O amarelo, ele já vai dar um tom mais claro de verde. Um pouquinho mais. E agora, ó, eu vou pegar o branco. Toda vez que a gente quer um tom clarinho, a gente primeiro coloca o branco e vem adicionando a cor que a gente quer. Porque se eu for com o branco ali naquele verde, eu vou ter que ficar colocando muito branco. Vou ter que fazer uma quantidade de tinta enorme para poder chegar no tom que eu quero. Então, sempre assim. Coloca o branco primeiro e vem adicionando a cor que você quer. De novo, bem aguadinha a tinta. Toda vez que eu quero traço fino, eu tenho que deixar minha tinta bem diluída. Então, só de vir com o pincel úmido, a gente já vai diluindo ela. Vou tirar o excesso. Aqui, ó. Pego, limpo um dos lados e vou trabalhando aqui, ó. Vai dar volume aqui nessa vegetação que eu tô fazendo aqui embaixo. E pra dar um volume um pouquinho maior, lavo o pincel e venho com o branco. Diluído também, pra ficar o traço fino. Em alguns pontos, põe o branco. Observem que quando eu coloquei o branco, eu não fico acompanhando o mesmo sentido que eu tinha feito, ó. O verde escuro, a gente faz no sentido. Quando eu venho com o verde mais claro, eu vou cruzando essa folhagem. E agora o branco, a mesma coisa. Vou cruzando mais ainda, tá? E isso vai dando sensação de volume na vegetação. Com o próprio pituá, eu vou fazer as bordas aqui mais escuras. Pego a tinta, tiro o excesso e ainda tiro aqui no meu paninho. Agora aqui no adesivo, a gente tem a imagem maior e as menores. Como eu tô trabalhando um quadrinho menor, eu vou usar essa imagem menor. Posiciono onde eu quero. Vou pintar a moldura agora com a cor avilã. O meu pincel tá um pouquinho sujo do marrom, do dark chocolate. Pode pegar ele assim mesmo. Então a gente vai finalizar com a moldura. Pode colar com cola branca. E com a ferragem. Aqui a gente tem os ganchinhos. Que é a minha sugestão. Pra colocar, pra virar um porta-chave esse quadrinho. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Deixe seus comentários. Não esquece de curtir o vídeo. Compartilha com os amigos. E dê sugestões do que você quer aprender. Até a próxima aula.